Eu não vou negar Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é o meu doce amado Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou a sua apaixonada De alma transparente Proca alucinada Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você Eu sei esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio confundir o certo no meu coração Que derrubou a paz e forte da minha paixão Desde eu entender que a vida é feita pra viver Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia E a paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Proca alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Eu sou o seu apaixonado Que veio confundir o certo no meu coração Que derrubou a paz e forte da minha paixão Faz eu entender que a vida é feita pra viver Você é meu amor Meio confundir o certo no meu coração Que derrubou a paz e forte da minha paixão Faz eu entender que a vida é feita pra viver Você é meu amor Andei, 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 andei até encontrar Esse amor tão bonito Que me fez parar Nesse pedaço de chão No coração do sertão Eu encontrei o meu lugar Encontrei o meu lugar Enquil de boiadeiro Que me abraçar E tanto amor verdadeiro Que nunca vai falar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Esse é meu lugar Esse é meu lugar E no final do dia 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 Esse é o meu lugar E no final do dia O furo faz companhia E o violeta toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar